Eu comecei a escutar rock'n'roll, hoje por acaso, falei com a Fernanda, minha companheira. Eu tava escutando a primeira música que eu escutei em 82, numa fita cassete ou malharinha, aquelas baixas. Quando dava pra comprar a baixa, porque a baixa era cara, não lembra disso? Quem mais velha aqui foi 46. A baixa era cara. A gente tava jogando a boda e sujando o cabeçote. Aí eu vi uma gente velha aqui, porque era só eu. Aí eu chegava felizão com o cara lá no burguês, na Zona Sul, com qualquer baixa importado. Que música, Banca do Brasil, heavy metal, só era importada. Aí eu pegava com a fita, né? Essa fita não, tem que ser mágico. E chrome, relemante. É, é isso aí. E era caro. E aí em 85, 86, eu comecei a escrever um fanzite, uma Consciência Nacional, que misturava política com música punk. E corresponder com bandas na Finlândia e no Japão. E assim, ninguém falava inglês, nem eu, nem eles. Então, a gente mandava carta em inglês que teve um funcionário a pé da letra. E eles mandavam de volta e a gente pedia nada que os caras falavam. E há pouco tempo, a gente encontrou com eles, um deles, né? O Tyler Kelly, aqui é no subúrbio alternativo. Os caras estão na minha idade também, de 50 anos, assim e tal. Então, a gente começou com um fanzite chamado Consciência Nacional. E foi isso que me salvou. Me salvou pra vida. E depois a gente tinha um fanzine, que a gente fez três edições toscas, né? Aquela coisa, fanzine, décadas de 80, não tinha informação, não tinha nada. A gente tá dura. O pessoal duro, a gente sem grana, a gente tinha em Coríntia dele, tem informação de internet. A gente ia pra lá, por aí, pegava informação, passar seis meses fazendo fazer de 20 páginas. Aquela coisa merda que eu tive. E a gente trouxe três edições, duas prontas e uma não saiu. Daí a gente de banda, daí a gente foi se envolvendo em militância, em partido. E a gente tava na bachada, foi pro Sumano do Rio, manteve bachada. E chegou a militância política, depois a militância ficou com causa. Eu não ia falar. Mas quando você falou de fanzine, começou ali. Começou naquela coisa assim, glória. Vamos pegar uma Hamilton 25. Alguém lembra o que que é? Hamilton 25? Sim. Uma Hamilton 25 que a mãe me deu quando eu tinha 9 anos de idade, de 79. Eu só fui usar ela em 86. Aí ela falou o seguinte. O tempo todo aí, o dia inteiro, eu falei, morra a mioma, na máquina de escrever, fazendo fanzine. E eu vi ali, uma parte da gente daquele teu fanzine ali, me deixou, me deixou. Mas animado, eu não ia falar sobre isso. Mas eu acho que essa relevância das coisas pequenas é um grande simbolismo. E aí que o Zorro falou na direção dos muros, eu chamo de porteiras. A gente tem que botar o pé na porteira. A gente conseguiu, em alguns movimentos, até nacionalmente, botar o pé na porteira e ser respeitado. Inclusive o enfrentamento é coisa muito ruim, como você enfrenta do teu jeito. Como o Donana tá aqui enfrentando do jeito do Donana ao caralhão de tempo. Entendeu? Então, se todo mundo tá aqui, é herói na sua...